Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Vamos para a Zona Norte do Natal, saindo aqui do bairro Lagoa Nova Avenida Nevaldo Rocha, antigo Bernardo Vieira Vamos seguindo aqui até a Zona Norte do Natal Se você conhece, comenta, fala de onde você está assistindo para a gente saber até onde esse vídeo está indo, meus amigos Eu respondo a todos vocês Se não é inscrito, aperta nesse nomezão aí, ó, inscreva-se Apertou, você já é nosso inscrito, viu? Não precisa fazer mais nada Se inscreveu, se quiser aí apertar para todos, na hora que a gente postar um vídeo vai chegar a notificação para vocês, meus amigos E vamos em frente aqui na antiga Bernardo Vieira Vamos lá na frente Pegar Amar o negócio, doutor Amar o negócio, né? Ali no bairro das Quintas Para depois pegar Aferlizado Moura Hoje é sábado O movimento está bom Estamos aqui na Avenida dos Caicóis Rua dos Caicóis Antiga Avenida 7 Show, viu? O solzinho hoje Tá show de bola Hoje nós vai Nós vai pra praia Hoje vai da praia, galera Mais um vídeozão na Nevaldo Rocha Sentido Zona Norte Essa aí é a Coronel Estevo Antiga Avenida 9 Não esquece de comentar aí onde você está assistindo nossos vídeos, meus amigos Estrala aí o dedão aí no joinha aí para fortalecer nosso canal Só tenho a agradecer a vocês Isso ajuda muito ao YouTube recomendar nossos vídeos E vamos botar a CBX 200 aqui para andar Vamos em frente Vou filmar para vocês até o bairro de Igapó Essa rua aqui é muito conhecida Aqui em Natal Já faz uns De 3 a 4 anos que mudaram o nome dela De Bernardo Vieira para Nevaldo Rocha Essa aqui que a gente está cruzando É Avenida 11 Essa aqui é a nossa direita Avenida 12 Aqui a gente vai pegar a direita Na Rua dos Pegas O Ubi Zinho aí vai só curtir no forrozinho das antigas Vamos pegar aqui a esquerda Entrando para o barro das quintas Vamos pegar aqui a esquerda A gente pegar aqui na frente O desviozinho né Que eles fizeram essa rota aí Para fugir ali do viaduto da Urbana O viaduto está em obra Aí esse é o desvio Por dentro do bairro das quintas Para a gente ter acesso Aferrizado Moura Sentido Zona Norte Vamos cruzar o rio Potengia Ponte de Igapó Aqui era calçamento Eles fizeram esse asfalto aqui Recapearam por cima do calçamento Ficou show de bola Que é para exatamente o acesso ficar melhor E vamos em frente Vamos pegar aqui a esquerda Já estamos na Mário Negócio Doutor Mário Negócio Vamos pegar agora Felizado Moura Só está trabalhando aqui Para finalizar essa rotatória E o viaduto ali está Está em obra né Estão fazendo uma trincheira aí E aqui a gente segue Avenida Felizado Moura Sentido Zona Norte do Natal Hoje é sábado O trânsito está Show de bola Só vai tumultuar mais um pouco Ali na frente né Por causa da ponte também Que está em obra Aí só está um lado Só uma mão Funcionando Aqui já começa o tumulto Olha aí o engarrafamento Para voltar para a Zona Norte Como é que está Deixa eu ver que hora é essa Falta 10 minutos Faz 13 horas E a situação é essa Aqui a noite fica a fiscalização Essa mão aqui não Eles não deixam funcionar né Hoje eles não estão aqui Fazendo a fiscalização A galera meta a cara Por que eles estavam fazendo isso? Porque a galera aqui Às vezes vai invadindo aqui A contramão De quem vem Na Zona Norte Sentido Zona Sul Aí ó Tá vendo? É isso aí que acontece Eita Sem andar aqui em cima Da faixazinha Ainda bem né Que dá para quem vem Não atrapalha O cara entra Não olha se vem Alguém do lado dele Muito bom né Ó Aqui onde eu vou Aqui não atrapalha Eu vou em cima Da faixa amarela Não atrapalha Quem vem Todo dia é isso aqui Viu E a noite Em horário de pico É pior Enquanto não finalizar Essa obra aí Essa A reforma né Da ponte O moído vai ser esse Aqui é onde termina O bom E começa o ruim Que nem eu estava dizendo Olha As duas mãos da ponte É uma quem vai Outra quem vem Viu Porque o outro lado Está interditado Ponte velha de Igapó Rio Potengi Ali nossa Nossa ponte de ferro Aí ó O início de tudo né E a gente vai seguindo É um ano Viu Essa reformazinha Aqui Eles falaram Que é um ano Vamos ver Se vai ser só um ano Doze meses Eu creio Que seja mais Estamos aqui Na BR-101 Daqui pra frente Já voltam ao normal As duas mãos Aqui já estou mais Landinho A twist é brava Meus amigos Essa é uma 250 Com força de 300 A rocha Carretel Já estamos aqui No barriga Apó galera Vou um pouco Mais à frente Aí finalizo o vídeo Pra não ficar muito longo Estamos na Doutor João Medeiros Filho A conhecida Estada da Ritinha Nosso lado Esquerdo Que é a Igapó Vamos até a hora De lazer Ali do Panatis Vamos pegar aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Meus amigos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí